Nesse vídeo eu vou te ensinar como viralizar e ganhar muitos seguidores em qualquer Instagram de nicho de forma simples e rápida. E pode ser qualquer perfil de nicho mesmo, você vai conseguir viralizar e bombar seu Instagram em 2022. Fala galera, eu me chamo Fernando e eu tô ganhando muito dinheiro com essa estratégia. Com essa estratégia você vai conseguir viralizar qualquer perfil de nicho do Instagram e consequentemente vai tá fazendo muitas vendas aí. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tá te mostrando o passo a passo definitivo e também tem uma surpresa pra você. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu já tô com a ferramenta aqui aberta, você vai criar sua conta com e-mail e senha, tudo certinho, é bem fácil. Aí depois disso você vai clicar aqui em User Search. Ele te dá a possibilidade de pesquisar 3 perfis por cada conta que você cria aqui na ferramenta. Então use bem essas 3 pesquisas. O meu tá mostrando 2 pesquisas aqui porque eu já fiz uma pesquisa agora há pouco né, pra fazer o teste. Então ele tá mostrando 2, mas ele vai te dar a possibilidade de pesquisar 3 pesquisas. Lembrando que serve pra qualquer perfil, qualquer coisa que depois é só você criar outra conta pra fazer mais pesquisas, beleza? Aí você vai pesquisar algum perfil grande do mesmo nicho que o seu. E essa ferramenta, ela vai te entregar as publicações mais viralizadas desse perfil. As publicações com mais like e engajamento. Aí você vê aqui as publicações que mais pegaram like nesses perfis. Baixe essas fotos e publica no seu Instagram de nicho, beleza? É bem simples, cara. E basicamente é isso aí. Você gostou de saber mais como é viralizar um perfil de nicho? Se a resposta é sim, se inscreve aí no meu canal, se inscreve aí, pô. Com isso você vai crescer muito rápido o seu Instagram de nicho. Porque a tendência é que essas publicações viralizem no seu perfil também. Então esse foi o vídeo de hoje, valeu e até a próxima.